Enche não Henrique Henrique, olha o feed, Henrique Nossa senhora Beleza Por ali aonde, meu deus Nossa, tem um cara camperando nervoso ali Tô até com raiva Que escroto, cara Perdemos a A, como? Nossa senhora Tô com medo demais, velho Tô com medo de vir uns caras aqui Pela direita Peraí que tá lotado de caras aqui Caralho, velho, os caras tão pegando a B Não, não, não Não, 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 não Nossa senhora Venha, eu tô com 10 kills já 10 barra zero Opa, eu voltei Quem mais tá pegando a B aqui, meu deus Nossa senhora Não, não, não Não, não Nossa senhora Eles estão tomando fake Oi Henrique Não, 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 não Não, não, não Não, eu tava 14 e 1, velho 14 e 0, quer dizer Caralho, que bosta, mano Eu não vou desistir, não Oi Henrique Oi Vou mandar um pedido de amizade aí pra você Pra mim poder dar joy em você Porque se não consigo correr Ficar online Vai acabar mandando pedido É mesmo, é mesmo Boa Henrique, eu tô sentindo Só tem um cara ali que joga, velho Que é o Flood Tem espaço aí? Deixa eu ver Não, agora encheu Que isso, cara Que que é isso, cara Nossa, comecei a morrer Que nem um retardado agora Que susto Esse moleque aqui, mano Olha isso Ah não, para Não, começou com o Spaw Trap Ah não, não faz isso não Artilharia agora Nossa, bandeira Olha só o Fela camperando aqui Caralho, velho Sniper forte, cara Nossa, caramba Nossa, velho Tenta pegar a B Nossa, tô errando muita bala, velho Nossa, o Curve Não tem qual usar aquele treinamento lá no padrão aqui no bala, no tradicional Não, eu falei Esses treinamentos, eles só funcionam nessa playlist Só nesse tipo de modo Ah, velho Não prestei atenção na hora que você falou então Olha, os caras estão pegando a B, velho Deixa não, Henrique Henrique, olha o feed, Henrique Henrique, não existe sniper mais poderosa que esse aqui, velho Bota uma mira quatro vezes nela Ou, virou o demônio, cara Não dá, velho Quinze bala Não tem cadência Tipo assim É semi Cada bala é uma morte Não tem nada mais golpe do que esse aqui, cara É o que? Cara, eu tô 30 barra 7 No próximo round eu vou tentar de novo V2 Olha isso, cara Olha isso, cara Olha que apelação total Nossa Não dá, velho Agora eu vou jogar assim pra V2, mesmo Vamos ver se vai sair A não ser porque os caras já me manjaram, né, velho Nossa, ele levou esse Nossa senhora Vário maluco aqui, esquisito Caralho, aparece de novo Que cara chato, mano Ah não, os caras Os caras vai começar a camperar agora Ali na B, ó É o cara por trás Senão ele vai cair em mim Não caiu Caralho, tô com muito medo, velho Nossa, tô de granada aqui Ai, meu Deus Só vamos Nossa, os caras Tudo aqui Todos, velho Cuidado aí, hein Cadê os caras? Tudo ali, ó Cara, eu tô no streak nervosão, velho Eu não vou nem sair daqui Tá tudo bloqueando Corvo, não tem espaço aí ou ainda não? Cara, eu não sei te falar Caralho Eu sei que eu tô muito mocado aqui Só esperando os caras aparecerem E agora vai virar o spawn, velho Eu vou vazar Henrique do céu, ajuda nós Tá, em cima e embaixo Ali na esquerda e direita Caralho Quase que eu morri numa granada Quanto que você tá com isso? Cara, nem sei te falar 20 Eu nem ligo se foi camperando, velho Henrique, dá a cover aqui Nossa senhora Vai ter muito cara aqui Caralho, tô com muito medo Nossa, Henrique do céu Peguei Peguei De cara, velho Caralho Tá muito apelão essa porra, velho Olha isso Vou até ficar escondido Pra não perder o streak Caralho Caralho Veado Nossa, eu tô como? Dun, 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 dun Vou pegar um clipe agora Caralho, velho Ou, não existe sniper mais apelando que isso Eu tô até com medo de postar esse vídeo E os caras começarem a usar esse sniper, velho Não vai dar nem pra andar mais Na moral, se os caras começarem a usar esse aqui, velho Não vai dar mais Ah, não, dois Ritmark Dois Ritmark Dois Ritmark Porra Eu não peguei com a de fugir porque eu não tenho Ritmark Todas as pessoas estão protegidas Dominaram, Baker Gol de reconhecimento foi concluído Aeronácia de reconhecimento foi concluído Aeronácia de reconhecimento foi concluído Aeronácia de reconhecimento foi concluído Cara, tá muito da hora, velho oi 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 meu deus mano ó só vamos velho só vamos só vamos só vamos e ai eu vou muito na galera aqui oitenta e se esbarrado velho cara vim melhor arma do jogo velho 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 muito da hora nossa não tem lógica velho cara vim melhor arma do jogo velho